Egídio descobre que não pode ter filho E a Liana conta a verdade Que o filho não é dele E sim do Damião Depois de muitas dúvidas na sua cabeça E Damião descobre um segredo Tudo acontece quando um médico salvatório Diz para Egídio Eu examinei o senhor e fiz alguns exames E o senhor não pode ter filho Egídio diz Já imaginava isso Então quer dizer que a Liana mentiu pra mim Eu sabia que eu tinha feito essa cirurgia Eu não me lembrava assim, sabe? Mas Eu queria tirar as conclusões Salvatório, o doutor diz Exatamente isso, seu Egídio Você não pode ter filho Esta Liana mentiu para o senhor Com muita raiva Egídio diz Ela vai me pagar Maldita Liana Inventou uma falsa gravidez E realmente está grávida De outro homem Eliana diz para Damião Na fazenda O Egídio daqui a pouco vem Você não pode estar aqui A gente não pode ter mais nada Damião Damião diz Porque você não quer, não é Eliana? Porque Esse filho eu tenho certeza que é meu Foi eu que fiz esse filho Por que você está mentindo? Hein, Eliana? Eliana diz Eu não estou mentindo, Damião Esse filho não é seu Você bota a coisa na cabeça E fica infernizando a minha vida Esse filho não é seu E pronto, final Eu não estou mentindo Damião diz Eu sei que esse filho é meu Porque eu que fiz Foi eu Que te engravidei, Eliana Você não vai mentir para mim Eliana diz Tudo bem, Damião Como você quiser Você pode acreditar Que você me engravidou Mas Eu tenho a minha consciência Limpa Eu não me engravidei de você Eu me engravidei Do Egídio Você quer saber mais do que eu Que sou a mãe da criança? Pelas contas Eu tenho certeza Que foi o Egídio Eu vi na hora Que o negócio entrou dentro Pronto, Damião Você está satisfeito? Damião diz Não, Eliana Esse filho é meu Eliana diz Eu não vou discutir com você não, Damião Mas por favor Saia daqui Para o Egídio chegar E não ter a gente discutindo E não descobrir Que você acha que esse filho é seu Damião diz Eu não acho, Eliana Que esse filho é meu Eu tenho certeza Eu tenho certeza Eu tenho certeza que você está mentindo E que este filho Que você está esperando É meu, Eliana É meu Egídio então Vai conversar com Mariana Ele diz Mariana, Mariana Eu preciso de Um pequeno favor seu Mariana Mariana diz Quando você vem atrás de mim Eu já fico com medo Egídio Com medo Seja o que for Fale logo Que eu tenho muita coisa para fazer Egídio diz Na verdade você não tem nada para fazer, né? Mas enfim Eu quero que você Mariana Fale a verdade Você sabe que esse filho Que a Eliana está esperando Não é meu, né? Mariana diz Não, não sei de nada Egídio A Eliana me disse Que esse filho Que está esperando É seu Ela me garantiu isso Egídio diz Mesmo que eu te dê Essa quantia de dinheiro aqui Você não vai trair A sua amiguinha? Mariana diz Egídio Egídio Então você quer me comprar Acreditando que é corno? Mas tudo bem Egídio Eu vou te contar a verdade Eu vou pegar esse dinheiro Porque eu vou falar a verdade Egídio diz Espero que a sua verdade Seja aquela que eu quero ouvir A verdade Mariana diz Ah, Eliana Me disse Egídio Que esse filho é seu Eliana está em casa Arrumando algumas roupas De bebê E neste momento Egídio chega ali E ela pergunta Estava onde? Estava com saudade? Egídio diz Fui no médico E adivinha o que ele me disse? Eliana Que eu não posso ter filho Acredita? Que absurdo Se você está grávida Como eu não posso ter filho? Eu fiquei me perguntando Eliana diz Você quer falar o que com isso? Egídio Você quer dizer o que com isso? Que esse filho que eu estou esperando Não é seu? Não é seu? É isso, Egídio? Você está desconfiando Da minha pessoa? Egídio diz Não Não, Eliana Eu não estou desconfiando Da sua pessoa Eu estou afirmando Que você está mentindo Que você não 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 está grávida Coisa nenhuma Ou você está E esse filho Não é meu? Eliana diz Não Por que você está achando Isso de mim? Ele diz Eu fui no médico Como eu disse Olha os meus exames aqui Então Ele dá os exames a ela E diz Olha Olha, querida Ela pega os exames E fica chocada E ele fala Eu sou histérico Eu não posso ter filho Dois anos atrás Eu fiz um procedimentozinho De não ter mais filho Então Eu podia ficar com qualquer mulher É que eu não ia engravidar ela Porque eu tirei isso de mim Por ser mentiu Sua mentirosa Eliana diz Eu posso explicar Egídio Egídio diz Esse filho É do Damião Não é Eliana Eliana diz Não Não é do Damião Egídio diz Damião Entre Damião fala Eu tive um caso com ela Seu Egídio Como eu disse Eliana diz É do Damião mesmo Damião diz Eu já sabia Eu já sabia há muito tempo Egídio fala Você mentiu pra mim, Eliana Eliana fala Desculpa, Egídio Egídio diz Você tá demitido, Damião E você, Eliana Fora da minha casa E você, Eliana E você, Eliana E aí